Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao vídeo de Bajinscast dessa segunda-feira, fazia um tempo que eu não gravava um vídeo novo pra cá pro canal né, vocês estavam com saudades, não estavam com saudades até porque live entrevista tem toda semana, mas essas últimas entrevistas e últimas lives tem me acumulado tanto material pra eu fazer, tanto corte pra postar, que eu decidi focar nisso, vocês viram que nessas últimas semanas foram postados no canal alguns cortes de entrevistas que já tinham passado, como o Rafael da África, o Bill Hudson, e eu tava com esse material todo acumulado, e como produzir esses vídeos diários também cansa bastante, eu optei por focar em deixar esses cortes direitinho e postar eles no canal pra que eles fossem preenchendo a nossa grade, enquanto eu descansava um pouco também porque eu sou filho de Deus Edu, além disso eu já há algum tempo planejava diminuir a frequência de vídeos postados durante a semana, desses vídeos diários das 5 horas, porque, cara, sendo bem sincero, o custo-benefício não é muito vantajoso pra mim, é verdade gente, eu tô sendo brutalmente sincero aqui, mas às vezes eu gasto muito, mas muito, mas muito tempo na produção de um videozinho, e o retorno é assim, pra vocês terem uma ideia, eu fiz um vídeo com o intuito de que ele fosse o primeiro vídeo de uma série chamada In Memoriam, e é pra contar a trajetória de alguns músicos que já nos deixaram, e eu escolhi pra começar um vídeo sobre a vida e a obra do Chris Cornell, é um vídeo que tem quase meia hora, na verdade o Director's Cut tem uns 40 minutos, é que eu fui cortando, cortando e tirando partes pra que ele ficasse mais acessível, e envolveu uma pesquisa gigantesca, ele é super bem editado, tem partes de clipes, e tem imagens e tal, e no final não tem nem 500 visualizações o vídeo, desde a época na qual o Caio ainda tava no canal, eu já conversava com ele sobre baixar um pouquinho a frequência de vídeos postados, porque a gente fazia uma porrada de vídeos, vídeos sobre anos 70, anos 80, discografia de tal banda, mas não tem jeito, o que dá audiência aqui do canal é material relacionado a Power Metal, a Angraverso, alguns materiais específicos, como são relacionados a Iron Maiden, Metallica, Sepultura, ou até a bandas como Cripta e Nervosa, tem alguma audiência aqui, mais esses vídeos frequentes sobre, sei lá, gêneros musicais, pra falar de New Metal, não dão nada de visualização, então, eu tenho repensado bastante o conteúdo, claro que o conteúdo não vai parar, ele vai ser postado com frequência, mas eu tenho repensado, e eu prefiro mais gravar vídeos quando tiver assuntos que eu julgue que sejam relevantes, e que, assim, valham a pena eu gastar um tempo pra gravar, e se for necessário pesquisar, e depois fazer a pós-produção, editar, já com a certeza de que esse vídeo vai ter engajamento e vai ser visualizado. É a dura realidade do criador de conteúdo, se eu quero viver no canal, eu preciso otimizar as coisas e priorizar, não posso ficar gastando tempo e pesquisa só por amor à arte, ou à edição, ou ao resultado, ou ao produto final, se o negócio não der visualização, eu tô perdendo tempo e dinheiro. Até por isso, eu vou relembrar vocês que vocês podem contribuir com o trabalho que eu realizo aqui no canal, via Pix, então, se você quiser e puder, contribua com o meu trabalho, da maneira que você puder, com a quantidade que você puder. Já sabe, né, foi no mercado comprar o segundo dia da tarde, sobrou algum trocado, manda aqui pro Imbagenscast via Pix, que você já contribuiu com o meu trabalho e me deixa feliz e contente. Lembra que, recentemente, eu fiz uma live com o mestre Fábio Lima, violonista? Pois é, agora você pode aprender a tocar violão com o Fábio, com o curso do zero ao intermediário, curso que se encontra aqui na descrição, você comprando pelo link que tá aqui na descrição, também nos ajuda imensamente. Mas, acima de tudo, a melhor maneira pela qual você pode contribuir com o Imbagenscast se tornando membro. Você, meu querido amigo, minha querida amiga, clica no botão Seja Membro e escolhe um dos planos de filiação pra você virar membro do Imbagenscast, porque é muito barato. A partir de R$2,99 por mês, você já vira membro e tem direito a vários benefícios, live mensal, acesso antecipado a alguns vídeos. O vídeo dessa sexta sobre o qual eu vou falar, ele vai ser liberado antecipadamente pelos membros, tem versões estendidas de entrevistas, você colocar pergunta nas pautas que eu vou perguntar para os entrevistados, até participar de um grupo de WhatsApp comigo. Então, custa barato, você me ajuda e tem benefícios por isso. Clica aqui no botão Seja Membro que você pode virar membro e ajudar o meu trabalho. Tranquilo? De qualquer jeito, eu tô organizando o conteúdo do canal para fazer algumas postagens que sejam constantes sobre alguns temas que eu acredito que gerem mais visualizações e mais engajamentos. E aí eu peço para vocês sugestões. O que vocês acham? Eu tenho que postar vídeos diários, tenho que postar um vídeo por semana, dois, três vídeos por semana e vídeos sobre o quê? Review de disco, contando histórias, enfim, Metal News, que é uma série de vídeos que eu fazia também semanalmente, mas nem toda semana tem muita notícia para comentar, então eu repensei esse quadro. Deixem suas sugestões. Essa sexta-feira vai para o ar a entrevista que eu fiz com o marro Fábio Lione, vocalista do Angra, e é uma entrevista que dá série, uma sequência de entrevistas que eu venho fazendo com os membros da banda para falar sobre o novo disco do Angra. E essa é a penúltima entrevista, já avisando vocês que a última entrevista com o senhor Rafael Bittencourt já está gravada e ela vai para o ar em julho. Para vocês verem também como eu estou com o conteúdo adiantado, o que é um outro motivo pelo qual eu tenho parado de me dedicar tanto a esses vídeos diários, eu estou antecipando muito o conteúdo de entrevistas. Sexta vai a entrevista com o Fábio Lione, as próximas duas entrevistas que vão vir depois do Fábio já estão gravadas. A primeira entrevista de julho que vai ser com o Rafael já está gravada, eu já tenho mais duas ou três entrevistas marcadas para fazer, então eu tenho me dedicado muito às entrevistas e não é fácil fazer pauta, fazer todo o trabalho. Bom, de qualquer jeito a entrevista com o Fábio foi sensacional, eu acho que é a melhor entrevista que o Fábio já deu aqui para esse canal, ele fala bem à vontade a respeito dos assuntos, eu dei boas risadas com as declarações dele e vocês vão curtir bastante. Por que eu estou falando dessa entrevista do Fábio Lione? Porque eu perguntei para o Fábio sobre a postagem que o Felipe Andrioli fez, havia feito no Instagram, acho que foi no Instagram, respondendo, acho que foi no Stories do Instagram, respondendo uma pergunta e dizendo que o novo disco do Angra poderia só vir em 2024. Bom, eu não vou responder essa pergunta, até porque eu não tenho essa resposta, não sei se ele vai sair em 2024 ou se ainda vai sair em 2023, eu sei que a banda ainda está tentando fazer com que esse lançamento seja feito no ano de 2023, mas o Fábio responde essa pergunta e isso tem a ver com gravadora, gravadora ela meio que quer lançar o disco e o vinil juntos e isso só seria possível ou seria melhor fazer em 2024 e isso não é um negócio só da gravadora do Angra, é geral, inclusive ele falou que a banda dele, a Atena também teve essa mesma questão, que a gravadora quer lançar o disco e o vinil junto e talvez fosse adiado ou seja adiado o lançamento, não lembro exatamente, mas é por isso que talvez o lançamento do Angra só role em 2024, por conta de gravadora, a gravadora ela quer lançar o vinil e o disco juntos e a melhor data para que isso aconteça para a gravadora é ano que vem. Eu quero que seja lançado esse ano, tenho certeza que todo mundo quer que seja lançado esse ano, inclusive o Angra quer que seja lançado esse ano e está brigando para que isso seja brigando, está negociando, está conversando com a gravadora, na entrevista com o Rafael também perguntei e ele não soube me dar uma resposta se vai ser lançado em 2024 ou 2023, mas garantiu que a banda quer que seja lançado esse ano e está tentando fazer com que seja lançado esse ano o novo disco. De qualquer jeito a entrevista com o Fábio está gravada, está sensacional, a entrevista com o Rafa, cara ela tem quase uma hora e quarenta e pouco de doação, quase duas horas e a gente conversou sobre tudo, sobre o novo disco, sobre o Angels Cry que está fazendo 30 anos, sobre o André, o documentário, a segunda parte do documentário, falamos sobre uma possível reunião com o Edu, quem sabe, vocês vão ver o que ele falou sobre isso, mas só em júria, vocês vão ter que esperar. Até lá eu conto com a audiência de vocês, hoje logo menos tem live com o Diogo Mafras, guitarrista da banda do Edu Falaski, sexta-feira vai para o ar a entrevista com o Fabio Leone, e é isso aí, eu não paro, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se der bastante visualização eu até empolgo em fazer mais vídeos diários, então está com vocês, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, acabei de receber uma mensagem de um entrevistado aqui. Nos siga nas redes sociais, se quiser e puder contribua com o meu trabalho via Pix, considera se tornar membro do canal, eu estou com a meta de chegar até o meu aniversário, que é 25 de julho, ou seja, daqui a mais ou menos dois meses, a marca é de 50 membros, eu estou com um pouco mais de 20, então é baratinho, 2,99, não custa nada, clica aí no botão e vira membro, tranquilo? Se quiser aprender a tocar violão com o Fabio Leone, um dos maiores violonistas do mundo, também tem o curso dele aqui para você fazer, e é isso aí, muito obrigado pela audiência, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho